Abertura de créditos suplementares a dotações orçamentais no valor de 4 milhões de reais. Pagamento das demandas ocasionadas da atenção primária, saúde, média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar e da outras providências e outras unidades da rede SUS. Autoria executiva, relatores vereadora Regina Sioff, Comissão de Justiça, cobro maioria simples. Então passo a palavra a presidente exercício, doutora Regina Sioff, da Comissão de Constituição e Justiça. Presidente, este eu sou a relatora, seguindo aí na íntegra a nossa assessoria financeira, técnica legislativa e jurídica. Lembrando que nós estamos falando de dotação orçamentária. Só isso. Meu parecer é favorável. Eu gostaria de colocar em discussão o meu parecer. Coloco em votação da Comissão de Justiça. Vereador Tiago. A favor. Vereador Silvio. Favorável. Vereador Paulista. Favorável. Vereadora Regina. Favorável. Parecer aprovado por quatro votos, presidente. Muito obrigado, doutora Regina, vereadora doutora Regina Sioff. Está em discussão o projeto de lei 98 de 2023. Com a palavra, vereador Flavinho. Senhor presidente, como o vereador Lucas adiantou, também faz parte, né? Parte dessa dotação vai servir de amparo para fazer pagamentos à Santa Casa de Salda de Pirapora. E eu quero fazer um apelo que o Executivo pague o mais rápido possível os prestadores que efetivamente prestaram serviços à nossa cidade, aos nossos munícipes, deixe para pagar multas contratuais, como é um caso de um gerente financeiro que por sete dias de trabalho recebeu mais de R$ 10 mil, sendo que R$ 7 mil é só referente a uma multa. Então, que sejam pagos os valores inerentes à prestação de serviço que atendeu a nossa população. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Tiago Brás. Eu quero só aproveitar e pedir que nas próximas vezes isso venha separado, porque se não vier, eu vou na próxima vez procurar os hospitais aí, né? Santa Casa, Santa Lúcia, apresentar a dotação para eles e dizer o porquê que eu vou votar contrário. Mas, você vê, metade das duas suplementações está sendo destinada aí a esse convênio da Santa Casa de Salda de Pirapora e esse convênio não tem meu apoio. Então, a próxima vinda a essa casa de qualquer tipo de suplementação terá meu voto contrário só para ficar registrado. Eu me preocupo muito com esse convênio. Obrigado. Com a palavra, vereadora doutora Regina Cioff. Eu havia retirado, mas tudo bem. Presidente, é só para dizer da importância de nós olharmos realmente para os nossos hospitais. É fundamental que os hospitais tenham esse pagamento. O décimo terceiro, uma série de coisas, estão em uma situação bastante complexa. Não vou aqui entrar no mérito do que os meus outros colegas estão colocando, apenas dizendo que foi uma aprovação importante, importantíssima, para os nossos hospitais. Obrigada, presidente. Muito obrigado, doutora Regina. Continua a discussão. Então, vamos colocar em votação. Está em votação. Aprovado por 13 votos, segue a sanção. Próximo.